Já está tudo preparado para a posse presidencial que será realizada amanhã aqui em Brasília. Ao vivo a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. E amanhã começa este que será o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. E uma curiosidade, o Brasil já teve mais de 40 presidentes. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. Em 1889, uma ação militar depôs o imperador Dom Pedro II. E o marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório. Foi o início da república no Brasil. Dois anos depois, em fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca foi também o primeiro presidente eleito indiretamente no país. Meses depois, em novembro, ele renunciou. Floriano Peixoto, vice-presidente, assumiu o mandato e governou até 1894. Em março daquele ano, foi realizada a primeira eleição direta da história brasileira. O eleito, Prudente de Moraes, tomou posse em 15 de novembro, aniversário da Proclamação da República, dia que foi mantido como data da posse dos presidentes eleitos até 1930. Na era Vargas, foi escolhido o dia 31 de janeiro. Em 1967, durante o regime militar, nova Constituição transferiu a posse para 15 de março. O Brasil, nesse período, infelizmente, teve períodos ditatoriais, longos, inclusive. As datas foram mudadas e a participação popular também. A presença nas ruas era maior quando a capital era no Rio de Janeiro. Com a vinda para Brasília, uma cidade nova, uma cidade basicamente fundada em torno do serviço burocrático. Acho que depois, com a ditadura, a participação popular não era tão expressiva. A partir da recuperação de parâmetros democráticos, já em meados da década de 80, a população passa a ter mais interesses, a sociedade passa a acompanhar mais. A posse é o momento em que o presidente que está terminando o mandato transfere o comando do país para o eleito. Ou quando o presidente reeleito reafirma compromissos perante a nação. Atualmente, a cerimônia é em 1º de janeiro, data fixada pela Constituição de 1988. O primeiro presidente a tomar posse nesse dia foi Fernando Henrique Cardoso, em 1994. Mas uma proposta de emenda à Constituição quer transferir a posse. O projeto, que está no Senado, quer mudar a data para 15 de janeiro. Isso porque a posse, logo depois das comemorações de Ano Novo, limita a participação de líderes de outros países. É um momento simbólico e importante para a nação, porque é a renovação do espírito democrático através da livre escolha pelas eleições. Então, a posse, nesse sentido, seria o congraçamento do dirigente eleito com a população. Legenda Adriana Zanotto